Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem que nunca pegou uma letra de música e alterou a letra na escola pra tirar uma onda? Como é que eu posso vomitar a batata se eu comi repolho? Quando na verdade a original era Como é que eu posso me livrar das casas desse amor gostoso? Esse tema ficou entre os 10 modos de se produzir uma rima de efeita no primeiro episódio e vamos destrinchar um pouco sobre ele, certo? Vamos falar sobre paródias. Mas afinal de contas, o que é paródia? A paródia consiste em você pegar a estrutura de algo e modificar o seu sentido. No caso da música, você pega aquela melodia, harmonia e ritmo, pronto! E altera o sentido, que no caso seria a letra. É um ótimo exercício pra quem tá começando a entrar no mundo da composição, da criação das letras. Inclusive, tem um cara que eu acho que vocês conhecem que começou assim, fazendo umas paródias. Tem um professor de geografia também. Eu acho que vocês também conhecem que usa as paródias pra ensinar os seus alunos sobre mapas, por exemplo. Um dia eu cheguei, mano, pra dar aula de manhã e o Chorão tinha morrido. E eu tinha que dar aula de cartografia, mapa, bagulho extremamente chato, complicado. E, mano, eu não conseguia dar aula porque as meninas estavam chorando, os moleques estavam... Pô, o Chorão, mano, tinha morrido um líder, uma referência, mano. Vamos fazer uma homenagem pro Chorão, certo? Fala uma música deles aí que vocês gostavam. Aí falaram aquela, meu escritório é na praia, tô sempre na área. Falei, escreve a música na lousa. Aí a menina foi lá, escreveu a música na lousa. Eu falei, agora é o seguinte, nós vamos fazer uma homenagem pra ele, nós vamos fazer uma paródia. Vocês sabem o que é uma paródia? Uma paródia é pegar uma música que já existe, usar o ritmo dela, a harmonia dela, a melodia dela, e colocar outra letra. Agora vai entrar a minha parte. E aí, eu escrevi, em cima da letra deles, no mesmo ritmo, igualzinho. Eu aprendi um dia numa aula de geografia que o mapa é uma visão de mundo, uma ideologia. O mapa é demais, coloca o mundo todo num papel. Meu Deus, como é que faz? Vai! Eu vou usando as escalas, as medidas, são as reduções das áreas. E o mundo todo cabe aqui no meu caderno, irmão. Nosso planeta é redondo, mas o mapa é plano, por isso que existe a projeção. O mapa é poder, vem, vamos lá, vamos cartografar. Mano, quando eu acabei a música, eu consegui ensinar depois pra eles o que era projeção, o que era escala, o que era cartografia, o que era ideologia, em 10 minutos. A canção de exílio de Gonçalves Dias é um dos textos mais parodiados da literatura brasileira. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que por aqui gorjeiam, não gorjeiam como as de lá. O canto de Regresso à Pátria, de Oswald de Andrade, é uma paródia do anterior. Minha terra tem palmares, onde gorjei o mar. Os passarinhos daqui, não cantam como os de lá. Se liga, a paródia é uma intertextualidade que vai além do texto literalmente falando. está nos filmes, novelas, figuras, artes audiovisuais, artes gráficas e muitas outras artes que possam existir. O álbum Babylon by Goose, do Black Alien, de 2004, é claramente uma alusão ao álbum Babylon by Goose, do Bob Marley e The Wailers, de 1978. Se você teve a oportunidade de assistir o filme Straight Outta Compton, que conta a história do NWA, vai perceber que lá tem um momento que o Ice Cube se aventura na parte de escrever roteiros de cinema. E é uma aventura bem-aventurada. Bem-aventurada. Isso lembra texto bíblico. A Bíblia tem muita intertextualidade nos dias atuais, com outros textos, filmes, novelas, ditos populares e outras coisas assim. Mas vamos voltar ao assunto. Se você assistiu o filme, há um momento que o Ice Cube se aventura a escrever roteiros de cinema e aquilo é uma menção ao fato real dele ter escrito o roteiro de Boyz e The Hood, um filme de 1991, que conta a história de Trey, um jovem que mora em Crenshaw, na periferia, e tem os problemas que todas as periferias do mundo têm. Esse filme também tem a sua paródia, que é o Don't be a menace to self while drinking your juice in the hood. E como é a sua, o seu cafajeste ordinário? E como é a sua? Algum problema, Tote Peek? Eu disse, algum problema? Hã? Hã? Ah, sim, sim. Nós somos um problema. Olha, olha, bem aqui, ó. Bem aqui. Esse é o seu problema. Esse aqui, ó. Bem aqui. Tá bom. Vamos brincar um pouquinho. Vamos brincar. Vamos ver. Você é louco. A própria música rap é uma música composta por intertextualidades. Se você voltar na história, o rap, a parte falada, a rima, era feita no breakbeat que o DJ proporcionava fazendo o loop de uma música que ainda nem era chamada de rap. Loop, que tradução literal é volta, pegava um trecho da música e fazia ele ficar repetindo parecendo até que a música era infinita. E é nessa parte que os MCs iriam fazer a rima. Ou seja, ele interagiu com uma outra obra fazendo o loop dessa base, colocando então a sua rima. isso mesmo antes das técnicas de sampler, ou seja, tradução literal, pedaço, de o produtor musical pegar um trecho de uma obra e reproduzi-la, produzir uma música nova em cima dela. Isso também é uma intertextualidade, já que uma obra acaba interagindo com outra, dando origem a uma criação nova. A faixa Hard Knock Life do Jay-Z, faz intertextualidade com o filme N, de 1982, o musical, que é de onde ele retira o trecho principal da base musical. É um filme que, por sua vez, foi baseado numa peça da Brody, do mesmo nome, que, por sua vez, foi baseado num quadrinho chamado The Little Orphan Anne. E, por fim, a última obra pra gente falar da abrangência da paródia, a minha música, chamada Meu Rap, não é uma paródia em si em termos de letra. Entretanto, o clipe é uma paródia do programa American Idols em sua versão brasileira a Idols. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Vim aí mostrar a minha música. Que música? É... Você veio cantar pagode, filho? Não, não. Vim cantar rap, Tá bom, filho. Manda o seu rap. Tá bom. Não, vim pra te condicionar a situação E sim pra te situar da condição Enfim É pra rappers, MCs e afins Pra nunca mais sair da moda É igual calça tira Consultor, como é que eu faço pra saber quando eu vejo uma obra se ela tem intertextualidade com base em outra obra? Ah, você tá me tirando, né? Vai estudar, pô Vai ler, vai ver filme Vai ler revista Pesquisa na internet Vai na biblioteca Ninguém vai falar pra você se é uma intertextualidade ou não é Você consegue percebê-las de acordo com o seu conhecimento de mundo Quanto mais conhecimento mais você vai fazer relações com as obras antigas de onde elas vêm e com o que elas fazem intertextualidade Seja paródia seja paráfrase ou qualquer outro tipo de intertextualidade É a mesma dica que eu dou pra quando você quer participar das batalhas de freestyle Você tem que ter uma cultura de mundo conhecimento de mundo amplo Quanto mais amplo Esse vai em preto e branco Quanto mais amplo melhor o seu conhecimento pra poder elaborar rima seja de improviso ou seja uma letra E você que é da plateia é também interessante que você esteja informado munido de conhecimentos históricos e também de atualidades Pois isso vai fazer com que você capte o que o MC quer transmitir de acordo com o conhecimento dele E vai impedir que um cara chegue lá e fale Seu bobão E todo mundo aplauda e acha que isso é super legal Minha intenção é assim E este é um lugar Você sabe bem Parceiro Que eu venho aqui pra batalhar Tá ligado Ele curte rock Eu vou falando pra você Que rock é cultura Eu curto mitálica Apresento o Nirvana Mas antes do Nirvana Eu te ponho na sepultura E ponho na sepultura Mas hoje você sangra E a rima é dos reis Porque eu represento o Angra Com brincado Tipo máscara Aí ô MC Slipknot Hoje cai a sua máscara Olha só Cai a máscara Não sou feliz Você tava pedindo Para todas Me não quis E não conseguiu Até pintou a cara É a banda Não adianta Fazer cara De babaca É a arma aqui Do microfone Matou através da poesia Chamei de Gays and Roses Você tá ligado E foi assim que eu fiz Falando em máscara No seu ex Não é o que eu falo Não vai pra puta Que pariu Eu tava rimado o tempo todo E só você não viu Vale lembrar Que esse conteúdo Que a gente falou hoje Não interessa só Pra quem faz rap E nem só pra quem faz música De uma maneira geral É conteúdo de Enem E de concurso Então fica ligado E não preciso falar de novo né Não, tá bom Vai Se seu amigo Curtiu Comentou Compartilhou E se inscreveu Parafrasei ele Se inscreva Curte Comenta E compartilhe Um abraço E até a próxima Garanta que você não vai perder Nenhum episódio Do consultor de rima Cadastre seu e-mail E também receba o convite Para fazer parte do grupo No Facebook Te explico Consultor de moda não Consultor de rima E também receba o convite Tchau E aí Obrigado.